Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o sexteto sinistro dos desenhos animados ou melhor, montando um sexteto sinistro do multiverso dos desenhos animados então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá para começar nossa lista vamos para um líder estrategista aquele que está um milhão de passos à frente de seus adversários que vai conseguir coordenar os seus aliados para conseguir vencer os super-heróis e além de ter poderes incríveis, ter um carisma inegável e para compor essa posição eu escolhi o Vlad Plasmos de Danny Fenton que já demonstrou ser um líder nato, além de ser um excelente manipulador ser um estrategista nato que estava um milhão de passos à frente do dentro e que com certeza conseguiria coordenar essa equipe de super-vilões agora é hora de falar um personagem que seria tipo a força bruta do grupo aquele que consegue derrotar todo mundo corpo a corpo que está bem preparado e tem vários aprimoramentos então eu escolhi o Vilgax de Bandei que além de ter demonstrado ser um vilão bem obstinado e até trair em alguns pontos ele também é notório de sua grande força bruta principalmente com seus aprimoramentos genéticos e sua incrível resistência que pode existir até mesmo destruições atômicas agora escolhendo um personagem mais ardiloso replete de suas magias que poderia agora colocando um personagem mais ardiloso pode-se dizer agora colocando um personagem mais ardiloso pode-se dizer que ele é uma espécie de suporte entre muitas aspas porque ele é um mestre em várias magias e eu estou falando claramente de Moon Ra dos Thundercats que já demonstrou dominar várias magias de cunho sombrio, negras além de ser capaz de se transformar no Moon Ra de vida eterna que daria um certo upgrade na ofensiva agora personagem ágil e B10, me permite dizer é aquele que vai usar muito a sua agilidade de combate corpo a corpo e vai enfrentar diretamente os adversários para essa posição eu escolhi a Shigo de King Possible que é muito bom no combate corpo a corpo e é incrivelmente ágil e daria um certo trabalho para os heróis agora colocando o personagem mais versátil e com maior poder ofensivo e eu escolhi para essa posição o Imperador Belos de The All House ou Akaza Kurur e apesar de ser igual ao Moon Ra que também invoca várias magias Belos tem um alto poder destrutivo que Moon Ra nunca demonstrou e que seria bem útil para derrotar seus adversários e por fim, um personagem que pode se dizer que é o último recurso entre muitas aspas e eu escolhi para essa posição o Aku ou Abu de Samurai Jack já que ele demonstrou ser bem versátil com sua habilidade metamórfica ele tem várias habilidades energéticas de corpo a corpo e ainda por cima não pode ser destruído por qualquer arma a não ser que seja a espada do Samurai ou alguma arma sagrada mas se esse não for o caso, ele é invencível e esse foi o vídeo de hoje se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente e dê o seu like dê sugestões, inscreva-se se vocês querem ver aqui no canal também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o vídeo do like, caso gostem do vídeo e até a próxima, tchau